Os campos estão sem cores, na névoa busco o teu rosto E a estação de amores, pra esquecer desgostos Quero acordar do sono, que fez meu coração tapera Pronteado no abandono, esperando a primavera Teu presente será uma flor colhida pelo caminho Por quem quer sentir carinho e o doce aroma de amor Meu presente será teu amor Colhido com todo carinho Pra sentir pelo caminho Todo esse aroma de flor Meus pensamentos serão asas Vestindo plumas num salto E minha alma em brasas Voará como as aves do alto Então não vou mais andejar Serei o que você quiser E desejos vou cultivar Num jardim com aroma de mulher Teu presente será uma flor Colhida pelo caminho Por quem quer sentir carinho E o doce aroma de amor E o doce aroma de amor Meu presente será teu amor Colhido com todo carinho Colhido com todo carinho A sentir pelo caminho A sentir pelo caminho Todo esse aroma de flor 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 Todo esse aroma de amor Todo esse aroma de flor 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 A CIDADE NO BRASIL